Olá! Você veio colocar o seu piercing hoje? Você já tem algum? Não? Tudo bem, não vai doer. Onde você vai colocar? No nariz? Então, pode ficar tranquilo. Em primeiro lugar, vamos começar limpando a região, tá bom? Vamos usar esse antisséptico, que é também um anestésico. Bom, vamos lá. Vamos lá. Deste lado ou deste? Deste, tá bom. Deste, tá bom. Prontinho. Vamos marcar agora, tá bom? Aqui, nessa região, assim, tá bom? Prontinho. E eu vou te mostrar agora, os piercings para nariz que temos aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir abrir aqui. Olha, nós temos este. Deixa eu ir colocando aqui. Temos este daqui, de argola. É outro diferente. É outro diferente. Este daqui, com uma argolinha maior. Olha, de strass, tá vendo? Você me fala qual o seu gosto. E temos os menores, que seria assim também. E o resto é tudo mais ou menos parecido. Só muda a cor, mas você quer prata mesmo, né? Certo. De qual você gostou deste daqui? É, eu acho que fica bem legal. Bom, em primeiro lugar, então, deixa eu passar aqui o antisséptico. Prontinho, prontinho. Prontinho, 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 pr Pronto. E esta daqui vai ser a agulha. Esta daqui, ó. Eu vou tirar daqui. Prontinho. Não, não vai doer, ó. É tranquilo, ó. Tudo bem. Então, vamos lá. Eu vou prender. Pronto. Vou passar a agulha. Aqui a agulha. Pronto. Já está presa. Na agulha. Agora eu vou pegar o piros. Esse aqui, né? Tá. Pronto. Olha, olha, olha. Sim. Deixa eu encaixar direito agora. Pronto. Prontinho. Ficou lindo, lindo. Lindo, lindo, lindo. Agora, para finalizar, eu vou passar mais um pouquinho de antisséptico, tá bom? Só para não inflamar. Olha, olha, olha. Deixa eu pegar o perrezinho. Isso. Prontinho deste lado, certo? Depois você passa lá na frente Que a recepcionista vai passar pra você Sobre a sua alimentação O que você pode a não comer para não inflamar, tá bom? E qualquer probleminha Pode voltar aqui comigo, tá bom? Obrigada pela preferência E volte sempre Não esquece de deixar o seu like Beijos, 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 beijos E aí E aí E aí E aí